Como começar a estudar para o Enem 2024 hoje? Sim, gente, falta um pouquinho menos aí de 5 meses para a prova do Enem e eu sei que nesse momento tem muita gente desesperada que não começou a estudar ainda e sendo 100% sincera com vocês, é mais difícil de você ter aquela preparação super completa nesses 5 meses, mas é possível sim que você consiga a sua aprovação nesse tempo e você vai sair desse vídeo aqui com todas as suas ferramentas para isso. Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 21 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Com o Enem 2020, por meio do SISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal tendo vindo a vida inteira de escola pública estudando sozinha em casa, então nos últimos 3 anos eu venho aqui no canal e ajudo outros estudantes que também têm esse sonho da aprovação. Inclusive, se você precisa se preparar para o Enem 2024 e tem dúvidas, não sabe sobre redação, não sabe sobre o que estudar, como montar um cronograma, a gente tem vídeo de tudo aqui no canal, então já se inscreve e ativa o sininho para a gente não se perder nessa imensidão que é a internet, que vocês podem contar comigo para tudo nessa jornada com o Enem e vamos sair daqui com muitas aprovações, se Deus quiser. Sem mais enrolação, bora entender como que você vai sair desse vídeo pronto para começar a estudar para o Enem 2024. E, gente, eu acredito que a principal dúvida que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em estudar para o Enem é o que eu vou estudar, porque a gente sabe que na prova vão cair as matérias do Ensino Médio, mas assim, você tem que estudar tudo o que você aprende no Ensino Médio, por onde você começa, para onde você vai, e é completamente normal que vocês estejam perdidos quanto a isso nesse momento e a gente sabe que o tempo não está muito a nosso favor, 5 meses não é tanto tempo assim quando se trata de estudar para o Enem. Então, o que vocês vão precisar agora é ter um estudo mais certeiro nas matérias que possivelmente vão cair na prova e que vocês precisam acertar as questões. Então, vamos lá. A prova do Enem tem algumas figurinhas carimbadas, ou seja, algumas matérias dentro das áreas do conhecimento que vão se repetindo ano após ano, que sempre vão estar aparecendo ali uma questão ou outra sobre aquela matéria na prova. E são essas matérias, esses assuntos que vocês precisam saber agora, que são os assuntos que mais caem no Enem. E a gente tem vídeo aqui no canal passando a lista completa para vocês de tudo, então, de todos os assuntos dentro das áreas do conhecimento do Enem, todos os tópicos que vocês precisam estudar, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards para vocês assistirem assim que acabar esse daqui. Então, calma, segura a emoção que você vai naquele vídeo lá, vai anotar tudo o que você precisa estudar e vai dar tudo certo. Ah, Duda, mas se eu estudar só as matérias que mais caem nesses 5 meses, é uma preparação completa que vai me fazer passar em medicina? Gente, é muito difícil de dizer isso. Até porque saber as matérias que mais caem no Enem vai ser fundamental para vocês nesse momento, principalmente para quem não começou a estudar ainda, está totalmente perdido, sem um norte, você vai certeiro no que vai aparecer na prova e com certeza vai garantir acertos em questões desse jeito, mas cursos mais concorridos e etc demandam uma preparação muito maior. Então, assim, estudar só as matérias que mais caem no Enem não é a preparação mais completa da vida, mas se você está começando a estudar agora, está perdido, não sabe por onde começar, saber quais são as matérias que possivelmente vão aparecer na prova já vai fazer toda a diferença. Então, vai e começa pelas matérias que mais caem no Enem e no que você sentir que precisa se aprofundar mais, você vai se aprofundar, tá bom? Então, acabando aqui, vocês vão lá conferir o vídeo nos cards. Outra coisa, estudar para o Enem também é sobre planejamento e progressão. Então, não é porque está faltando 5 meses para a prova que você está desesperado, vai começar a estudar agora, que você não vai se planejar. É muito importante que agora você tenha estipulado na sua cabeça quantas horas por dia você tem para dedicar para os seus estudos. Então, o que caiba na sua rotina? O que você faz? Você estuda? Você trabalha? Você tem quantas horas por dia para dedicar para os estudos? Então, ah, Duda, eu tenho 4 horas do meu dia para dedicar para os estudos porque eu estudo integral, eu faço curso, etc. E não dá tempo. Então, beleza. Essas 4 horas por dia, qual que é o horário, mais ou menos, que você vai estudar? Ah, vai ser das 5 da tarde até as 9 da noite com uma pausa ali no meio. Ótimo. O que você vai fazer é se planejar semanalmente. Nesse momento, você vai ter um cronograma semanal de estudos. Então, todo domingo, por exemplo, você vai pegar o seu cronograma de estudos, vai ter ali os diazinhos da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e assim por diante. E você vai distribuir quais matérias, baseadas naquelas matérias que mais caem no Enem, você vai estudar naquele dia. O que eu recomendo para vocês é tentem dosar sempre matérias que vocês têm mais facilidade com matérias que vocês têm mais dificuldade. Por exemplo, eu sempre tive muita dificuldade em exatas. Matemática era pedrinha no meu sapato. E o que eu fazia? Sempre que eu ia estudar matemática num dia, eu colocava outra matéria que eu tinha mais facilidade, que eu gostava mais naquele mesmo dia. Então, eu estudava, por exemplo, duas horas matemática e as outras duas horas eu estudava história, que era uma matéria que eu tinha mais facilidade e que eu gostava mais de estudar. Então, nesse momento, se planeje semanalmente e tenha bem certinho na sua cabeça, então, esse planejamento. Eu sei que falando assim pode parecer besteira, mas quando você vê que você está conseguindo cumprir com o seu cronograma, que você está cumprindo com o planejado, dá uma sensação de que você está seguindo em frente. E essa sensação de progressão nos estudos vai ser fundamental para que você não chegue no meio do caminho e desista. Porque, gente, estudar aprendem leva tempo, é muita coisa, é muito conteúdo e acontece muito de a pessoa estar lá estudando a mesa, do nada parar e falar, tá, o que eu estou fazendo? Tipo assim, será que eu saí do lugar? Será que eu evoluí em alguma coisa? Ou será que tudo isso foi em vão? Então, para que isso não aconteça, se planeje semanalmente e vai acompanhando a sua evolução, porque sim, está tendo evolução. Esse aqui é um conselho de amiga, de alguém que teve que aprender na marra, mas que vocês não vão ter que passar por isso, que é, comece pelo básico das matérias que você tem mais dificuldade. Duda, como assim? Lembra que eu falei para vocês que eu tinha muita dificuldade em matemática, que matemática sempre foi a pedrinha no meu sapato e que isso se manteve também quando eu comecei a estudar para o Enem? Então, gente, o que acontece? Estudei matemática, dediquei várias horas ali do meu cronograma semanal para estudar matemática, porque eu sabia que era uma matéria que era mais difícil para mim, então que eu precisaria de mais tempo para aprender ela. O que acontecia? Eu ia resolver exercícios, ia pegar provas antigas do Enem para fazer simulados e não saía do lugar. Não estava aumentando o meu número de acertos, não sentia que eu estava aprendendo nada de matemática para o Enem e isso foi me deixando extremamente nervosa, porque, caramba, a prova está se aproximando, eu estou estudando, estudando, estudando matemática e eu não sinto que eu estou aprendendo, não sinto que eu estou saindo do lugar. Num belo dia eu tive um estalo. O que estava causando toda aquela dificuldade para mim? Por que eu não conseguia progredir com os meus estudos? Porque a minha matemática básica era péssima, eu tinha uma lacuna na minha aprendizagem da matemática e, tipo assim, estava faltando a base. Como que a gente vai construir uma escada de cima para baixo? Não, é degrau por degrau e assim você vai indo, vai construindo conhecimento. Foi nesse momento que eu fui atrás de estudar matemática básica. Então, gente, eu voltei para revisar desde as quatro operações básicas, eu não estou nem brincando. Mesmo se eu achasse que eu sabia, eu voltei e revisei e a verdade é que esse era o empulãozinho que faltava para eu conseguir progredir com os meus estudos para matemática. Então, isso pode estar acontecendo com você nesse momento ou pode vir a acontecer quando você começar a estudar. Que é o quê? Você ficar estagnado numa matéria e sentir que não está saindo do lugar com ela. Nesse caso, pode estar te faltando o básico, pode ser que você precise fazer uma revisãozinha e fortalecer a sua base para conseguir continuar construindo conhecimento. Então, seja matemática, seja física, química, qualquer área do conhecimento que você tem mais dificuldade, se você não está saindo do lugar, pode ser que está te faltando o básico. Esse daqui é o melhor conselho que eu poderia estar te passando para começar a estudar para a ENEM. Que é, coloque o seu conhecimento em prática. Cuidado para não se perder muito na teoria e esquecer da prática. O que acontece é, a gente é meio que ensinado a estudar naquele método mais tradicional. Que é o quê? Você assiste uma videoaula ou então você lê um texto sobre aquela matéria, faz umas anotações, uns resumos, depois volta, lê de novo o resumo e é isso, acha que aprendeu. Mas, gente, a verdade é que a prova da ENEM é uma prova prática. Lá no dia da prova, vocês vão ter que resolver questões e escrever uma redação e não assistir uma videoaula e fazer um resumo. Então, é muito importante que você se prepare para o que realmente vai te esperar lá no dia da prova. Ah, Duda, e como que eu faço isso? Desde já, coloca a prática nos seus estudos. Então, você vai se planejar semanalmente, você vai colocar aí na sua semana as matérias que você tem que estudar. Separa pelo menos um dia da semana para a prática. Então, ah, sábado é o dia que eu vou pegar e vou resolver uma prova antiga do ENEM, vou fazer um simulado, vou escrever uma, duas redações de treinamento. Já coloca a prática nos seus estudos desde agora e conforme a prova for se aproximando, então, conforme os meses forem passando, você vai aumentando cada vez mais essa prática. Então, sim, é importante que você assista a videoaula, que você faça as suas anotações, mas vocês precisam da prática, vocês precisam pegar a prova antiga do ENEM e resolver. Até porque o ENEM tem um jeitinho todo dele, ele de te cobrar as coisas. Você precisa conhecer o estilo de prova. Outra coisa também, os simulados vão te ajudar a ficar mais preparado fisicamente e psicologicamente para a prova do ENEM. Ah, Duda, como assim? A gente tende a ter medo do que não conhece, é normal. Então, se você nunca pegou uma prova do ENEM para resolver, se você não sabe o estilo de prova, não conhece, isso possivelmente só vai te deixar mais nervoso e mais apreensivo, porque você tem medo daquilo que você não conhece. E outra, gente, ENEM é prova de resistência. Você ficar cinco horas numa sala resolvendo uma prova que não é fácil, não é para qualquer um. Então, você também precisa de um certo preparo físico para conseguir encarar essa prova. E como que você vai fazer isso? Treinando. Então, sábado é o dia de resolver simulados. O que você vai fazer? Deu ali meio dia, você vai se trancar no seu quarto com um lanche e uma garrafa d'água, só vai sair para ir no banheiro, vai colocá-la cinco horas no seu temporizador e vai resolver a prova do primeiro dia do ENEM e escrever uma redação. Ponto. Você vai fazendo isso e você vai vendo que vai ficando mais fácil. Então, a cada simulado que você faz, você vai cansando menos, você vai tendo que chutar menos questões porque você vai estar mais disposto. E assim vai indo. Então, por favor, coloquem a prática nos estudos, escrevam redações de treinamento sobre diferentes temas, peguem provas antigas do ENEM para resolver e façam simulados. Ah, Duda, mas eu não assino um cursinho online, eu não tenho dinheiro para esse tipo de material. Gente, esse material vocês conseguem gratuitamente. O próprio ENEM disponibiliza as provas e gabaritos dos anos anteriores. Então, se eu não me engano, tem desde o ENEM 2009 ao 2010, que foi quando ele ficou nesse formato que a gente conhece. Para facilitar ainda mais a sua vida, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, vocês vão lá, baixem as provas e os gabaritos para vocês conseguirem resolver e sobre escrever redações. O que vocês vão fazer? Pesquisa aqui no Google mesmo, por exemplo, temas de redação ENEM 2024 e escreve redações de treinamento sobre esses temas. Tem muito conteúdo de qualidade para te ajudar a se preparar para o ENEM gratuitamente aqui na internet. Vocês podem contar comigo para tudo também. Então, só recapitulando, o que você vai estudar nesses cinco meses? As matérias que mais caem no ENEM. Se você sentir necessidade de se aprofundar, se aprofunde. Outra coisa, coloque a prática nos seus estudos. Vai ser muito importante que vocês já comecem fazendo simulados, resolvendo provas antigas, escrevendo redações de treinamento. Gente, a redação vale de zero a mil. É uma área do conhecimento que vai pesar muito na sua nota e você precisa saber escrever uma boa redação. Se você não está progredindo em alguma matéria, sente que não está saindo do lugar, pode estar te faltando o básico dessa matéria. Então, faça uma revisão do básico dela. E se planeje bem, porque cinco meses não é muita coisa quando se trata de estudar para o ENEM. E se você não tiver planejamento e não tiver uma progressão de estudos, não vai dar certo, tá bom? E por último, mas não menos importante, eu só quero te lembrar que eu estava no seu lugar há não muito tempo atrás e eu sempre costumo brincar aqui no canal que só o vestibulando entende o que o vestibulando passa. Porque para quem vê de fora é muito fácil falar, ah, mas não é só estudar que você passa. E a verdade é que não é bem assim. A gente sabe que é bem mais complexo, que envolve bem mais ansiedade e estresse do que a gente gosta de admitir na maioria das vezes. Mas vocês não estão sozinhos. Do mesmo jeito que você está apreensivo, que você está com medo, que você tem medo de não conseguir passar, milhares de outros estudantes estão sentindo a mesma coisa e até as pessoas que foram aprovadas já sentiram o que você está sentindo. Então, você não está sozinho. Eu espero que o canal seja um cantinho de acolhimento e de paz nesse turbilhão que é o vestibular. Vocês podem contar comigo para tudo. A gente vai ter muito conteúdo de ENEM aqui ainda. Depois também, quando sair a nota do ENEM, então como que você usa a sua nota para entrar numa universidade, vou acompanhar vocês em toda essa trajetória. Então, já se inscreve e ativa o sininho para a gente não se perder nessa internet, tá bom? Ainda vai ter muito conteúdo legal sobre vestibulares. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like que ajuda demais o YouTube a entender que esse é um bom conteúdo e entregar ele para mais pessoas. Está aqui o meu Arrubo das outras redes sociais. Eu estou sempre mostrando tudo o que está acontecendo lá no Instagram. E temos conteúdos exclusivos de ENEM no TikTok também. Então, já me segue por lá caso você ainda não me siga. Muito obrigada mais uma vez para você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!